Fala aí povo, tudo bem com todos vocês? Repara o estilo não, hein? Não é por vaidade que eu tô de óculos, tá? Eu tenho uma enfermidade que é a diabetes e por ser tipo a diabetes emocional, né? Eu passando por alguns problemas pessoais, então tem me causado algumas feridas no corpo, principalmente no olho, entendeu, pessoal? Então tá aqui, ó, tá? Em rápidas palavras, quero fazer um vídeo aqui, trocando uma ideia com vocês. Boa noite, primeiramente, quem tá chegando aí. Xalaim pra todos vocês. A gloriosa Xalaim do Altíssimo, e eu de Rê, o Vavirê, esteja no coração de todos vocês, tá, pessoal? Eu quero falar uma coisa aqui, tá? Bem diferente de... que você talvez nunca ouviu, nunca teve uma noção, uma percepção, nunca reparou nisso, talvez, tá? É diferente do modo do sistema religioso, tá? Então, hoje eu quero falar, em poucas palavras, resumido, mais objetivo, mais transparente possível, pra você entender o que que é o dito diabo, né? Os demônios. Não é que eu não acredito na influência dos espíritos, tá? Na opressão, na guerra espiritual, tá? Muita gente vê as minhas abordagens, os meus vídeos, alguns enxergam lucidez, coerência, e outros ficam perdidos, tá? Na ignorância. Então, eu quero tirar você um pouquinho da bolha religiosa, tá? Da caixa, colocar um pouquinho do lado de fora. É aquilo que eu falei numa live, num podcast, eu não me lembro. Quando você sobe numa cadeira, tá? Pra tá falando de algo, vendo algo, por você ter um nível maior em cima da cadeira do que qualquer padrão, você enxerga melhor visão do que a pessoa que tá pisando com os pés firmes no chão. Quando você sobe numa escada, a visão, com certeza, ela se amplia. E quanto mais alto é o prédio, né? A montanha, ou de asa delta, ou de helicóptero, ou de aeronave, né? Qualquer tipo que você se distancie da terra, mais a panorama, né? A visão vai ser ampliada e você vai ver tudo com mais, sabe? Com mais perfeição. Então, às vezes, a pessoa que tá aqui embaixo, ela ainda não subiu num patamar tanto de espiritualidade ou de profundidade de conhecimento, de estudo, do que aquele que já tá num patamar aqui em cima, que já subiu os aviões espirituais, as aeronaves espirituais, os asa delta espirituais, os balões espirituais. Então, o que eu quero dizer é que as visões são diferentes, os ângulos são diferentes, o discernimento é diferente. Isso, tá? Por isso que a pessoa daqui, às vezes, quer rebaixar que tá aqui em cima, num nível aqui. E a pessoa daqui também tem que ter a essência de não menosprezar aquele que tá aqui. Porque se ele tá aqui, em cima, tá? Um dia ele já esteve aqui embaixo. Ele foi crescendo gradativamente. Então, é como você pegar uma criança de quinta série, oitava série, e querer dar uma hipotenusa, uma raiz quadrada de faculdade. Ele não vai compreender, não vai ter raciocínio pra resolver aquela situação. Você entendeu? E você pegar a matéria de coisas celestiais, isso aqui que eu tô falando não tem base. Quando o Shaur queria ensinar coisas esplêndidas, soberanas, do que ele viu no céu, né? Quando ele ouvi e ouvi coisas inefáveis, que é um homem não é lícito falar. Mas ele dizia, eu criei vocês com leite racional, né? Com leite materno. Como que eu vou falar das coisas espirituais, celestiais, magníficas, soberanas, né? Se vocês não entendem as coisas mais simples, as coisas mais básicas, as coisas terrestres. Então, o homem espiritual não compreende as coisas do espírito, porque ele parece ser loucura. Mas o homem espiritual discernir tudo e por ninguém é discernido. Então, isso aqui é o básico pra gente começar essa live. Como eu falei no início, né? Tô com o olho atacado aqui por causa da diabetes, tá vendo? Dei uma feridinha. E na cabeça também tem vários machucados, tem o diabetes emocional, sofre aí algumas coisas particulares. Vocês só conhecem a gente por trás das câmeras, né? Às vezes vem abordando. Nossa, que irmão inteligente, que irmão corajoso, mas não sabe o quilo de parcelas, o carnê que a gente paga pra poder propagar a verdade e o nome de alma. Mas não quero entrar nesse mérito aqui. Hoje nós estamos vivendo um tempo que ninguém tá nem aí pouco se lixando com o que o outro tá passando, o que tá vivenciando, né? Hoje você desabafa com alguém, alguém já logo de imediato já dá um tapa na sua cara espiritualmente dizendo, fica em paz, fica tranquilo, né? Não quer te dar o ombro amigo e falar, só, irmão, fala, desabafa. Isso é questão pra outra hora, ok? Pra não perder o foco do vídeo, é isso. Eu quero tirar você um pouquinho da bolha e você entender o que que é, tá? O demônio, não tô dizendo que é uma ficção, tá? Não tô dizendo que é algo criado pelos homens. Mas conforme a medicina, os psiquiatras, né? Que mais? Psicólogos, né? Como que eles veem essa questão de alguém que sofre com determinados problemas na sua vida? E acho que todo mundo, tá? Eu já tive essa mente que psicólogo e psiquiatra é coisa pra quem é louco, né? Todo mundo pensa isso, né? Mas todo mundo que já fez parte de um sistema religioso, que sofreu danos na transição, família virou contra você, você perdeu multidões de amigos, né? Hoje muitos não te entendem, te bane, te exclui, te excomunga, tá? Todo mundo um dia precisa passar por especialistas pra te ajudar, auxiliar como melhor tratar a situação. E hoje eu quero falar da visão de como eles enxergam uma pessoa nesse modo, nesse sistema, vivenciando isso. O diabo e os demônios, como eu disse, não estou aqui criando algo pra poder apagá-los da imaginação. Eu acredito na existência e na influência dos espíritos. Porém, tá? Muitas das vezes, e principalmente dentro do sistema evangélico, eles criam um mal fora de si pra colocar toda a culpa, pra descarregar todo o seu erro. Não, foi o diabo que fez, foi o diabo que tomou esse caminho. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo relatar aqui? Você não assume, tá? As suas fragilidades, o seu erro, as suas vontades internas. Porque esse diabo, mesmo que existe os demônios, a função dele é só apresentar a sua proposta, os seus pratos, a sua oferta. Como disse o próprio Machia, né? E também tem uma parte escrita que o Altíssimo a ninguém tenta, certo? Então, o que acontece? Se os espíritos vêm, faz isso. E ele oferece justamente a proposta daquilo que você realmente gosta. Porque você só cai em tentação porque realmente você gostou da sua proposta. Gostou do prato, gostou da oferta. E o pior inimigo ainda tem mais. Mas o pior diabo e os piores demônios é aqueles que não estão fora de si. Não são os externos. Não é o vizinho que persegue. Não é o do trabalho que caçoa de você. Não é alguém que te desafia. Não é alguém que zomba da tua fé. Esses não são os inimigos. Porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue. A luta é contra principados e potestades nos lugares celestiais. Lugares no plural. Não está falando de céu. Porque a sua alma é uma região dentro de um corpo frágil, fraco e humano considerado região celestial. O espírito Ruach Kadosh do pai, ele translaça, ele transfunde, ele se homogeneiza dentro da tua alma. Então, você se torna algo celestial, o trono móvel. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, qual que é o pior inimigo? Qual que é o pior demônio? O pior demônio se chama ego. O pior demônio é o que se chama ego. Certo? Quando você vence você mesmo, quando você desafia você mesmo, quando você fala, não vou perdoar fulano, fulano me maltratou, fulano me perseguiu, fulano tem que pedir perdão pra mim. E quando você vai lá e faz a sua função, você perdoa, você pisou no seu ego, você venceu o seu pior inimigo. Entendeu, pessoal? Por isso que o Mashiach ensinou nós ao caminho da oração, ao caminho de se esculpir das fragilidades carnais. Então, na visão de uma pessoa que trabalha na área da psicologia, quando houve alguém sentar e conversar, e acho que todo mundo que sai do sistema religioso acaba em, consequentemente, resíduos de distúrbios. Alguém vai te dar como fanático, alguém vai te dar como pessoa problemática, alguém que vai se tornar, por causa do gesto das pessoas, antissocial, se torna uma pessoa áspera, sistemática. Tudo isso é comportamento devido aos dogmas pesados, às atitudes pesadas, às doutrinas pesadas, o procedimento, a limitação do que você não pode fazer, o que você tem que fazer. Coisa dada pelo homem, certo, pessoal? Então, eu já expulsei uma coisa que eu posso até acrescentar nessa live. Eu já expulsei, eu já vi ser expulso no nome de Jesus, já vi ser curado. E como você explica isso? Não é porque uma entidade parou de se manifestar, de dar seu espetáculo, seu show, de virar os seus olhos, sua mão, sua voz, babá, sei lá. Isso dentro dos templos religiosos, tá, pessoal? Uma grande gama e porcentagem de pessoas são contratadas para isso. Por artistas, né? É o demonismo, tá? Porque eu não vejo um pastor em patamar de currículo, de consagração, para ter autonomia e poder de expulsar, tá? Para ser realmente um instrumento e ter aquela força de expelir as forças ocultas, entidades. Tem toda uma regra aí de consagração, de purificação, certo? Mas o pastor, ele já começa errado aí, ele já ganha suor no rosto. Ele vive daquilo que ele prega, que é errado. Você tem que ter sua própria profissão e não misturar. Se o próprio dono do evangelho não tinha onde reclinar a cabeça, por que que aqueles que dizem que seguem ele vai ganhar dinheiro com isso? Você não vê base bíblica. Onde que o próprio machia, ele cobrou para ministrar, para pregar, para poder dar uma palavra, fazer uma oração, ungir alguém? Então, isso aí é puras heresias. Vocês dizem que eu falo heresia, mas heresia é aquilo que vocês não admitem, certo, pessoal? Então, a questão aí dos demônios, tá? Não é porque um espírito parou de manifestar que ele foi expulso. Eu sempre disse que o pior demônio é o que age no silêncio. Comparado às enfermidades, poderia entrar nessa questão. A mulher que andava tanto tempo, acho que 18 anos, encurvada, alguém achava que era simplesmente uma enfermidade, problema de coluna, mas a Bíblia diz que tinha espíritos montados nas costas da mulher. E o próprio machia expulsou aquele espírito, está escrito espírito de enfermidade. Então, há certos problemas na nossa volta, na nossa vida, que a gente acha que é coisa da consequência da vida, da rotina, e não é, existem problemas espirituais. Só que o pior demônio é aquele que eu falei. Ele age igual a diabetes que eu tenho, né? Vou matar essa alma, esse espírito, vou matar essa pessoa no silêncio, trabalhando no silêncio. Quando o Pedro chega diante do machia e fala, eu não vou deixar você morrer, não. O machia vira para ele e fala, ó, para trás de mim, Satanás. Viu? Ele não incorporou, ele não virou os olhos. Então, tem muita gente que acha que está livre, tá? E olha que era um cara que tinha virtude, né? Tinha as qualidades do espírito. A sua sombra curou. E não é porque tinha toda a qualificação escolhida que o espírito não usou, não vigiou, o espírito usa. Então, num ponto de vista, voltando atrás aqui, tá? Uma pessoa, é... Uma pessoa, tá? Ela cria o seu fantoche, o seu personagem, muitas das vezes, não estou descartando que a existência dos espíritos não existe, para descarregar as suas acusações, as suas vontades, os seus desejos internos, as suas fraquezas. Ah, foi o inimigo que me empurrou a isso. Ah, o inimigo está operando. E não é sempre o inimigo, pessoal. Nem sempre é o inimigo. O pior inimigo é o próprio ego. É o próprio eu. É o próprio você. Então, quando a palavra está escrita assim, maldito homem que confia no próprio homem, não é confiar no próximo, não. Então, é você acreditar em você mesmo. Ah, eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu tenho capacidade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fodão, perdão da expressão, mas vocês vão se identificar, né? E com isso, ele mesmo acaba caindo no próprio laço. Espero que ficou claro para vocês. Perdeu eu estar usando óculos, tá? Olhem por mim. Preciso muito das interseções para continuar. Não está sendo fácil do lado de cá, do outro lado, uma história que vocês não conhecem, tá? Mas a cada dia, eu batalho para trazer conteúdo para vocês no canal, no YouTube, no Spauro Conhecimento Proibido, aqui no Facebook. E eu tenho certeza, né? Como aquele que mexe numa colmeia para extrair o mel, alvoroça toda a colmeia, enfrenta enxames e enxames de marimbom, da abelha. Quem mexe no ninho das trevas para arrancar uma alma do pecado, da mentira milenar, do cristianismo pagão, é inevitável que pague o preço pelos espíritos alvoroçados à volta, que investe, seja na vida sentimental, material, espiritual, financeira, e por aí vai, entendeu? Deixa seu like, compartilha, fica até o próximo vídeo, e a Shalaim para todos vocês.